Oi, oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Desculpa gente, comigo estou ótima, graças a Deus. Bem meus amores, como vocês já viram aí no título do vídeo, eu vou tá começando a fazer reeducação alimentar. Tomei vergonha na minha cara e vou focar no meu emagrecimento por enquanto, tá bom? Então, gente, primeiro, eu vou começar a fazer segunda-feira, porque eu tinha encomendado, eu não sei como vocês falaram na cidade de vocês, mas eu encomendei uma varredura, que é aquelas caixas grandes que vem com um pouco de cada coisa, cenoura, batata, fruta, legumes, essas coisas, sabe? Aqui a gente chama varredura, aí eu não sei como vocês chamam, aí eu pedi uma, aí meu marido foi pedir o outro, que eu tinha falado pra ele, que eu vou começar a fazer reeducação alimentar. Então, traduzindo, vai ter bastante coisa pra mim fazer reeducação alimentar. Vou começar na segunda-feira, por quê? Eu encomendei, aí só que vai vir me trazer amanhã à tarde. Então, sexta-feira, vai ficar só sexta-feira, porque final de semana vai começar a dieta, é meio... Eu acho que ninguém começa, né gente? Então, eu vou deixar pra começar na segunda-feira por isso. Então, na segunda-feira, não sei bem o que eu vou fazer. Se vou fazer reeducação alimentar, ou se eu vou fazer alguma dieta, porque eu também não quero fazer aquela dieta muito puxada, igual eu já fiz. Igual a dieta da melancia, só que também emagrece, viu gente? Talvez eu faça, pra depois, na próxima semana, eu ficar na reeducação alimentar pra manter o peso, entendeu? O que eu ia falar mais? Talvez também, vou pensar, se eu peso na segunda... Não, todo jeito, na segunda-feira eu vou pesar pra mostrar o peso inicial. Mas não sei se eu vou pesar na sexta-feira, toda sexta-feira, pra mostrar como tá sendo o progresso, o processo aqui pro meu lado, ou se eu peso de mês, entendeu? Por mês. Pra ficar melhor pra mim, pra mim não criar tanta expectativa, pra não ficar pesando toda semana. Então, eu vou decidir isso, gente. Então, por isso que eu falo. Essa farredura, ela vem muita coisa, gente. Então, como eu falei pra vocês, eu não sei se eu vou começar na reeducação de alimentar direto, ou vou procurar uma dieta. Vou decidir isso até na segunda-feira, tá bom? Então, outra coisa que eu quero. Vou dar um jeito de ir no centro ainda essa semana. Vou ver, hoje é quarta. Vou ver se eu vou ou alguém vai pra mim, que eu trabalho, é meio difícil. É pra ir lá no centro comprar umas marmitinhas, pra mim fazer e congelar. Vai ser bem mais fácil pra mim. Porque aí eu posso fazer às cinco e levar pro serviço pra me almoçar. A janta pra mim é mais fácil. Por quê? Porque eu posso comer uma fruta. Não quero comer comida na janta, gente. Apesar que eu tenho que fazer pras crianças e pro marido, né? Que a pior parte é essa. Mas eu quero fazer isso. Comprar as marmitinhas pra mim fazer durante a semana, os cinco dias. Aí, quando eu chego em casa, faço uma salada, como com alguma carne. E por assim eu vou seguindo, gente. Quero comprar também chá. As coisas vão fazer um chá. Quero comprar gengibre, quero comprar canela. Aí eu já comprei limão. Eu tava vendo esses dias no YouTube aí uns vídeos que dizem que café com limão é muito bom, sem açúcar, né? Você faz o café sem açúcar, ele normal. E espreme metade do limão pra tomar em jejum, que dizem que ajuda muito a emagrecer também. Quero tá fazendo isso. Eu tava assistindo, vendo os comerciais. Muita gente diz que fez e que resolveu. Então, eu quero focar nisso também. Já comprei o limão. Só que, por enquanto, hoje, amanhã, eu quero só tomar água com limão normal mesmo. Até segunda-feira vai começar as dietas, o jejum, a intermitente ou a reeducação alimentar. Fazendo isso no meu café da manhã, logo cedo. Mas vou ver certinho isso daí e falo pra vocês, tá bom? Não sei se eu começo fazendo a dieta do ovo. Foi uma dieta que me ajudou muito, 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 muito mesmo. É... Emagrecinho pra caramba. Exercício, gente. Exercício eu quero fazer também. Mas não vou fazer todo dia igual eu fazia. Me cansa muito porque eu trabalho. Às vezes, igual hoje na quarta-feira, eu sempre venho a pé. Então, é meio puxado. Quero ver se eu volto fazer caminhada. Pelo menos na parte da manhã. Ir pro serviço a pé. É uns 30, 40 minutos. Dá pra mim ir a pé. Aproveito e já faço a caminhada. Por quê? Por que que eu decidi? Porque, não sei se vocês lembram. Quando eu comecei a dieta naquela época lá que eu fiz. Eu tava com 87. Aí eu tava fazendo certinho. Eu cheguei a pesar 84. Mas como eu parei, gente. Voltei com os 87 de novo. Aí, então... É... Por isso que eu decidi. Tô me sentindo muito gorda. Muito feia mesmo. Aí, eu quero voltar a fazer certinho dessa vez. Pedir a ajuda de vocês. Se vocês tiverem alguma dica, gente. Alguma coisa aí pra... É... Pra mim falar. Deixa nos comentários. É... Que... Que eu vou tá vendo tudo certinho pra vocês. Pra o que vocês falam. Tá bom? Eu prometo seguir de verdade. Quero comprar muita... Mas muita fruta mesmo pra mim, gente. Fruta, fruta, fruta. Quero comprar muita mesmo. É... Pra mim tá emagrecendo de verdade. E quero manter. Quero manter. Às vezes a gente pode chegar no peso... É... No peso desejado a gente vai demorar. Porque eu sei que não é fácil. É... Mas a gente depois não precisa ficar exagerando. Fazer muita coisa. Mas... É pra gente manter o peso da gente. Porque nada melhor que a gente tá num corpo que a gente gosta, né? Então, eu quero fazer isso por mim. Não pelo canal. Não por ninguém. Por mim. Entendeu? Por mim mesmo. Porque às vezes eu coloco uma roupa e não me sinto bem. Então, por isso que eu decidi. Fazer a reeducação alimentar. E conto com a ajuda de vocês, gente. Conto com a ajuda de vocês de verdade. É... Espero vocês segunda-feira aqui me ajudando. Amanhã, quando a varredura chegar, vou gravar, arrumar tudo certinho aqui. Vou gravar e mostrar pra vocês o que que vem. Tá bom? Na caixa. Aí, vou... Talvez... Não vou comprar muitas coisas, gente, caro pra fazer dieta. Talvez eu não vou comprar arroz integral que eu quero pôr nas marmitas. Por quê? Porque eu trabalho. E eu, às vezes, comer só salada, essas coisas. Vai ficar meio difícil pra mim trabalhar. Eu sei que eu vou sentir fome. Outra coisa. Não vou poder gravar no serviço. Não vou poder gravar porque eu tô com meu uniforme. Não posso mostrar lá. Então, assim que eu chegar em casa, o que eu comer lá no serviço é as marmitinhas. Vou gravar quando eu montar. Assim que eu vou mostrar pra vocês. Mas, como eu tava falando, gente. O que eu comer durante o dia lá é o almoço. Eu tento só mostrar rapidinho lá pra vocês. O café. Algum lanche da tarde. Se eu levar, que às vezes nem dá tempo comer lanche da tarde lá no serviço. Aí eu mostro ali rapidinho pra vocês. Mas, quando eu chegar em casa, eu faço um resumão falando tudo que eu comi. Tá bom? E prometo não mentir pra vocês, tá, gente? Prometo falar tudo a verdade pra vocês. Por quê? Porque eu queria mostrar tudo bonitinho pra vocês. Tudo que eu ia fazer. Mas, como eu trabalho, vai ser um pouco difícil fazer isso, tá? Mas, eu vou dar um jeito pra ficar tudo certinho. E mostro pra vocês com certeza, tá bom? Então, é isso, meus amores. Amanhã eu vou gravar o vídeo mostrando pra vocês o que vai vir na varredura, tá bom? Espero vocês segunda-feira comigo. Me dando dica. Me dando... Como é que fala? Força, né? Porque nisso a gente também precisa de muita força de vontade. Muito ânimo. Pra gente tá fazendo essas coisas. Porque eu sei que não é fácil, viu, gente? Não é fácil mesmo, tá? E como eu falei pra vocês, eu quero fazer sempre de segunda a sexta. No máximo até sábado. Manter certinho. Porque eu vou tirar um dia da semana. Não pra exagerar, gente. Comer muita coisa. Mas pra comer o que eu gosto de comer também, tá bom? Então, é isso, gente. Beijos. Espero vocês segunda-feira. Quem tá aí assistindo, que não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Logo abaixo aí, ó. Então, inscrever-se, se inscreve aí no canal da Cleo, tá bom? Deixa o joinha. Compartilha com os amigos. Com os amigos, homens. Tem muitos homens também que querem emagrecer e às vezes não conseguem. Bora ficar junto nessa, gente. Compartilha com as amigas também. Que é bem mais fácil, gente. A gente, todo mundo junto fazendo a educação alimentar, tá bom? Então, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.